E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, chegamos aqui a 500 inscritos, né? Com a ajuda de cada um de vocês, eu alcancei isso. E eu queria agradecer, de coração mesmo, queria agradecer a cada um de vocês que acompanha o meu trabalho, que acompanha os meus vídeos, né? E que sempre tá comentando aí e fortalecendo o canal. Eu não sou muito bom com palavras quando acontece essas coisas aqui, né? E sério, 500 pessoas é bastante gente. Se você colocar tudo isso numa sala, você vai ver a diferença aí, né? É muita gente mesmo. E de coração eu queria agradecer mesmo, né? E falar aqui sobre o conteúdo do meu canal, que eu queria trazer um conteúdo diferente pra vocês, por isso que eu trago esses vídeos aí. Talvez algum desses vídeos ajude, né? Vocês que estão começando, ou até mesmo vocês que estão pensando em criar outras composições e tals. Eu gosto de trazer bastante vídeo de teste de personagens, armas de composições diferentes, né? Eu queria trazer um conteúdo diferente dos outros canais, porque eu não sou bom de trazer conteúdo de vazamento, ou conteúdo aí bem explicadinho, né? Eu tenho muito que melhorar, e com a ajuda de cada um de vocês, e com o tempo aí eu vou aprendendo também, né? É muito importante que vocês deixem o feedback sempre nos meus vídeos, pra mim saber onde que eu tô errando, pra me consertar. E pra mim é tão gratificante ver que o canal cresceu dessa forma, porque eu me esforcei bastante também aqui em casa. É meio difícil de gravar, né? Eu já comentei aí em alguns vídeos, mas é meio difícil de gravar por causa do barulho, e eu queria trazer um conteúdo com qualidade pra vocês, mas nem o meu computador é bom pra isso, né? É um computador bem básico, eu tô jogando com o gráfico aqui no mínimo, mas eu faço o que eu posso, né? E é isso aí, galera. Agradeço a cada um de vocês, sério mesmo. Então vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!